Olá meus amigos, hoje trago com vocês uma receitinha muito simples de fazer Vamos fazer uma pizza de frigideira Espero que vocês gostem da nossa receitinha Que coloquem um likezinho e se inscrevam no nosso canal Ora, então, bora lá a nossa receitinha Bem simples de fazer Ora bem, vamos colocar na nossa batedeira Vamos colocar 2 xícaras e meia de farinha sem fermento Agora, 2 xícaras e meia de farinha sem fermento Vamos colocar um copo de leite morno Um copo de leite morno Uma colher de manteiga Uma colher de manteiga E uma colher de sal Vamos colocar para bater Olha só, ela já descolou totalmente das partes da nossa batedeira Agora vamos retirar E vamos dividir a massa em 4 partes E vamos fazer a nossa pizzazinha de frigideira Ora, depois de cortarmos a nossa pizza em 4 Numa frigideira antiaderente Vamos abrir a nossa pizza Agora, depois de abrirmos ela Vamos colocar para assar Vamos colocar aqui no fogo Vamos dourar ela de um lado e do outro Até que ela fique com uma corzinha dourada E em seguida vamos fazer a nossa pizzazinha O que nós mais desejamos Vamos virar de um lado Vamos virar de um lado Olha, já está bem dourada Dá para ver aqui nessa parte que ela está bem cozidinha Vamos cozer a outra parte agora Olha só, a base da nossa pizza está pronta Para receber o nosso recheio Vou colocar um pouquinho de molho de tomate Um pouquinho de molho de tomate Um pouquinho de molho de tomate Bora, o nosso queijinho Mozzarella Vamos rechear bem Bastante queijo, mozzarella e vamos colocar aqui um orégonzinho adoro, orégon uma carne picada essa carne já está cozinhada vamos colocar aqui um pouquinho carne picada humm e vamos tapar e vamos cozinhar a nossa pizzazinha espero que vocês estejam a gostar da nossa receita só os nossos bolinhos de coco ficaram bem douradinhas espero que vocês tenham gostado da nossa receita coloquem um likezinho e até a uma próxima oportunidade meus amigos a nossa pizzazinha carne de moída espero que vocês tenham gostado da nossa receita e até a uma próxima oportunidade meus amigos não se esqueçam de colocar like e se inscrevam no nosso canal olha só para a nossa outra pizza podemos fazer uma pizza com nutella fica para a sobremesa é claro então derretemos o nosso duas colheres de nutella no microondas banana vamos utilizar banana canela em pó um pouquinho de canela em pó vamos assar a nossa pizza e vamos lá colocar a nossa pizza para assar vamos agora barrar a nossa pizza com a nutella com a nutella vamos barrar toda ela vamos colocar a banana olha só que delícia é uma sobremesa e tanto colocamos a nossa banana cortada em rodelas que delícia vamos colocar canela canela ou coco coco também fica muito bem também é uma delícia e vamos tapar para que cozinhe a nossa pizza olha só a nossa pizzazinha de nutella espero que vocês tenham gostado da nossa receita e até uma próxima oportunidade uma outra dica que a gente vamos dar aqui é fazermos uma pizzazinha de presunto saltemos o nosso presunto cortamos bem fininho picadinho salteamos e com o queijinho fica uma delícia olha só vamos colocar aquele molhozinho de tomate molho básico de tomate humm olha só a outra podemos a outra pizza dá para fazer quatro pizzas a nossa massa a outra nós fazemos uma pizza margarita que é só queijo só o queijinho o oregãozinho e o tomate vamos colocar um o oregãozinho o nosso presunto frito o nosso queijinho vamos colocar primeiro aqui o queijinho as crianças as crianças lá em casa vão adorar é bem simples bem rápido fazer esta receita e mesmo para quem não tem forno é bestial mesmo é uma coisa muito boa mesmo fazer vamos colocar mais um pouquinho de orégano aqui o nosso presunto vamos espalhar aqui vamos colocar aqui a nossa tampinha e vamos deixar a nossa massa cozinhar esta é a nossa pizza de presunto e ainda falta a pizza margarida que está no fogo olha só temos aqui a nossa pizzazinha margarida espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e mais uma vez até à próxima